Salve nação Tricolor Jova aqui, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, tá muito corrido pra mim ultimamente, não tô conseguindo mais fazer um vídeo por dia, tá? Hoje a gente vai fazer um pré-jogo, amanhã tem São Paulo e Fluminense, né? Jogo importante, jogo importante, São Paulo tiver pretensões de terminar em quarto, precisa vencer o Fluminense amanhã de qualquer maneira, né? Que o grego tá em ascensão, né? Então vamos lá, algumas notícias pessoal sobre o São Paulo. O time que possivelmente vai entrar em campo. E a gente vai ler alguns poucos comentários que eu consegui levantar aqui, tá? Nesse vídeo aqui, durante a semana aí a gente tenta colocar mais comentários e perguntas aqui da galera que acompanha o canal. Então vamos lá. O São Paulo na renovação do Antony, né? O São Paulo abriu mão de 15% dos direitos federativos do Antony. Agora esses 15% pertencem ao Antony. E fizeram isso somente pra ele renovar com o São Paulo, né? E por conta de ele não ter sido vendido na época aquela proposta de 20 milhões lá. Mas enfim, mentira. Até náusea falar dessas coisas de negociação aí em diretoria de São Paulo. Até náusea, né? Daniel Alves pode voltar contra o Fluminense, né pessoal? Tanto ele quanto o Lisieiro. O problema aí pessoal é o Saúl. Rapaz, eu não sei o que acontece com o Lisieiro, né? A gente vai chegar até na... Fizeram uma pergunta aqui pra mim, né? Quem eu negociaria no final do ano. Que todo mundo sabe, todo mundo, ninguém é idiota. Sabe que o diretor de São Paulo vai negociar algum jovem da base no final do ano, né? Perguntaram pra mim qual jogador que eu negociaria. A gente vai chegar lá. O Lisieiro teve um desgaste físico, pessoal. Antes do jogo contra o Palmeiras, né? E ele de lá pra cá não vem jogando. Um desgaste físico. Deixou o jogador de fora de várias rodadas, né? Não é certeza de volta do Lisieiro também contra o Fluminense. A gente fala dessa preparação física aí, né? Tão cansado de bater nessa tecla da preparação física aí. Lisieiro tem o quê? 20, 21 anos? Porra, um cara com desgaste físico. Em todos os jogos que ele joga, ele termina o jogo com cãibra, né? Acaba sendo substituído. Eu não sei o que acontece. Eu não sei o que acontece. É problema do Lisieiro. A gente sabe que nossa preparação física aí não presta, né? Isso já tá mais do que claro pra todo mundo. Mas o Lisieiro também, hein, meu? A gente vai chegar lá nas negociações no final do ano, né? Com a volta do Pabllo, pessoal, o Pato pode voltar pra sua posição de origem, né? Que é ponta esquerda. Eu colocaria o Pato na ponta esquerda hoje? De maneira nenhuma. Por quê? Por que não? Por que o Pato for jogar na ponta esquerda e quem vai sair do time? O Vitor Bueno. E hoje, tá? Do meio pra frente, pra mim, os dois jogadores que vêm vendendo mais do meio pra frente é exatamente o Vitor Bueno e o Igor Gomes. Eu não tiraria o Vitor Bueno do time hoje, tá? Pra encaixar o Pato lá. O Pato que começa a treinar com mais vontade aí, tomar vergonha, né? Pra fazer jus ao salário dele, pra ele voltar, requerer uma vaga de titular aí. Tá jogando nada, teve diversas oportunidades aí. E durante todas essas oportunidades, ele conseguiu ser o pior do time em todos os jogos. Então, eu manteria o Vitor Bueno, que o Vitor Bueno tá jogando bem. Tá representando aí, tá? Então, não encharia o Vitor Bueno agora. O que mais, galera? Vamos lá. Time base que pode entrar em campo contra o Fluminense aí, tá? Volpe, Daniel Alves, Bruno Alves, Daniel Alves, Bruno Alves, Arboleda, Reinaldo, Juscelê. Ó, Juscelê ganhando a vaguinha dele aí. Tá vendo aí, Juscelê? Tá vendo? Aliás, Juscelê, eu até postei na comunidade do canal, né? Sua reclamação aí, que você falou, Juscelê, que você foi... É... Injustamente, né? Separado do elenco. Não, justamente não, Juscelê. Você estava acomodado aí, tá? Você estava desse tamanho aqui, meu amigo. Então, você não tem que reclamar de nada, não. Se você estava naquelas condições por conta do departamento médico, então você vinha à imprensa, tá? Publicamente, e jogava a merda no mentirador. Os caras não me conseguem deixar informe, etc e tal. Agora, falar que foi injustamente você foi afastado do elenco, pô, injustamente o cacete. Ó do jeito que você estava, cara. Você acha um jogador profissional numa situação física daquela que você estava? Hoje sim, hoje você está normal aí, tá? Você está normal. Porra, mas quando você foi afastado, você estava desse tamanho, porra. E falar, ah, eu fiz injustamente, pô, injustamente o cacete, né? Não vem com choradeira aí, não, meu amigo. Depois que você ficou esses três meses afastado, você começou a refletir, né? Porra, cara, eu sou um jogador profissional, não posso estar nessa situação. Acho que você olhou assim, pô, vamos lá, o senhor aí deve ter olhado no físico dele e falado, ah, porra, vamos lá. Isso, depois de ter sido afastado, né? Daí eu acho que ele começou a refletir, né? Porra, eu nessa situação aqui, cara, sou um jogador profissional, não posso ficar nessa situação. Aí deve ter contratado aí o personal, etc e tal. Aí ficou em forma, voltou, né? Agora reclamar que foi injustamente, injustamente o cacete. Você estava acomodado aí, meu amigo. Não pode um jogador profissional chegar naquela situação que você estava física. Pô, agora sim, você está vendo? Como eu falei, futebol você tem. Tanto é que você entrou em forma, já conseguiu uma vaguinha de titular, né? Juscelino, Tietê, Hernanes, Vitor Bueno e Raniel. Meu Jesus Cristo. O Paco não está treinando há dois dias aí já? Então, meu amigo, não tem o que segurar. O Paco não está jogando draga nenhuma, né? Sem travante. Raniel não está jogando draga nenhuma. Coloca o Pablo para julgar, Diniz. Coloca o Pablo para julgar. Porque, pelo amor de Deus, o Paco e o Raniel. O Raniel já sabia, né? Antes do São Paulo contratar, eu já estava reclamando da contratação ele. Não contrata que esse cara é fraco. Esse cara é fraco. Ele nunca assumiu uma condição de titular no Cruzeiro. Aí me vai, me gasta 13 mil. Nossa diretoria aí, né? Nossa brilhante diretoria. O Paco. O Paco já foi diferente. A gente sabe, conhecia a técnica dele, etc. O Paco está sendo uma decepção, tá? O Paco está sendo uma decepção. O Raniel não. O Raniel já sabia que seria uma decepção. Entendeu? Agora o Paco está sendo uma puta de uma decepção. Então, já lasca o Pablo amanhã contra o Fluminense. Não tem que pensar duas vezes. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não dá. Não dá. O Raniel quebra mais o Galo do que o Paco porque ele briga lá na frente. É um centroavante e tal. Apesar de ser caneleiro, né? Mas pelo menos ele briga lá. Mas enfim. E o Paco não tem condições. Vai para o jogo. Não pode pensar duas vezes. São Paulo está numa batalha contra o Grêmio aí pelo quarto lugar. Hoje o Grêmio é favorito. Tanto é que os matemáticos estão colocando o Grêmio com uma porcentagem maior do que o São Paulo para ficar com a quarta posição. Então, vai para campo, meu amigo. Não tem que pensar duas vezes. Vamos lá. Pergunta do Luiz aqui. Jogo dos jovens da base. Quem você negociaria no final do ano? Vamos lá, pessoal. Que desempurra a passagem. Todo mundo sabe que o São Paulo vai vender alguns jovens no final do ano, né? Isso já está claro. Essa porra desse déficit enorme aí de R$ 77 milhões que eles conseguiram. Eles vão querer vender alguém, né? Eu venderia... Eu não venderia de maneira nenhuma agora o Igor Gomes e o Antony. Tá? Desses jovens aí. Quem eu negociaria? Eu negociaria ou o Lisieiro ou o Elin. Ou os dois. Tá? Lisieiro... Eu já estou cansado. O Lisieiro não acha ele mau jogador. Tá? Mas o Lisieiro com essas questões... O cara com 20 anos nessa situação física... Você imagina quando ele tiver 30, mano. O cara vai estar com bengala. Então, meu amigo, eu negociaria o Lisieiro e o Elin. O Elin já teve diversas oportunidades. Diversas, diversas, diversas. Eu costumo dizer que ele é dos jovens da base aí, né? O Elin foi um dos que teve mais chances de ser titular, né? O ano passado jogou vários jogos. E ele não aproveitou. Ele é fraco, pô. Ele é fraco. Então, negocia o Lisieiro ou o Elin. Aqui pra mim não vai fazer falta. Agora, se negociar o Igor Gomes e o Antony, aí vai estar de brincadeira com a torcida, né? Por mais que o Antony não está jogando bem, você vê que quando ele acerta um jogo, ele acaba sendo decisivo. Foi o jogo contra a Chape aí. Ele foi um jogador decisivo contra a Chape, entendeu? Quando ele esquece, porra, de seleção, né? Seleção de base e foca no São Paulo, ele acaba sendo um jogador decisivo. A gente fala, falando aqui, logicamente, do Antony, né? Então, eu negociaria ou o Lisieiro ou o Elin. Tá ok? Vamos à pergunta da Elisa. Jogo é possível ficarmos no mínimo em quarto lugar? Tá vendo? A torcida do São Paulo está em dúvidas. Eu também estou, porque, cara... Então, Elisa, vai ter que jogar muita bola para terminar em quarto, aí que o Grêmio está em exceção, né? E o jogo, confronto direto, São Paulo e Grêmio é lá, né? Então, vai ser complicado. Vai ser complicado. Precisa ganhar os jogos em casa, né? Beliscar uma vitória ou outra fora de casa, né? Então, esse jogo contra o Fluminense amanhã é preponderante uma vitória. São Paulo está almejando o quarto lugar, tá? É impossível ficar em quarto? Logicamente, não. Também não acho o Grêmio aquelas mil maravilhas, né? Não acho. Eu acho que o Grêmio tem um bom conjunto, né? Bem armado em campo. Hoje o Grêmio, taticamente, é um time melhor estruturado que o São Paulo. Tem uma preparação física mil vezes melhores, né? E tem um jogador que faz muita diferença para o Grêmio em todos os jogos, que é o Cebolinha. Né? Mas também não acho impossível o São Paulo ficar na frente do Grêmio. Não, o Grêmio também, porra. Não é o Barcelona, né? Vira o jogo contra o Flamengo, dando o Bertadores aí, meu amigo. Pergunta do Flávio. Jova, Pato ou Raniel? Hoje aqui, Flávio, se a gente juntar os dois no liquidificador, né? O Pato, o Raniel e bater, não vai sair meio sem travante, tá? Não sai meio sem travante, se bater os dois no liquidificador. Por isso que eu estou falando que o São Paulo precisa, o Diniz precisa colocar o Pablo para jogar amanhã. Porque o jogo é importante, o São Paulo precisa vencer, né? Galera, deixa eu encerrar o vídeo aqui hoje. Depois a gente vê. Deixa suas perguntas, seus comentários. Aí a gente vem ler aqui no ar em alguns outros vídeos, tá? E os vídeos estão ficando muito longos. O último vídeo deu 20 minutos. Nem eu aguentei ver meu vídeo, pô, de 20 minutos. Então vou encerrar por aqui, antes que chegue a 20 minutos novamente, né? Forte abraço, Nação Tricolor. Tamo junto. Salve, salve o Tricolor Paulista. Salve, salve o Tricolor Paulista.